Na MGC 451, no percurso para o distrito de Chonim de Cima, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu uma motocicleta e prendeu o piloto no momento em que ele passava pelo quilômetro 407 da rodovia. O motivo? Adulteração de sinal de identificação do veículo. O homem de 35 anos tem diversas passagens pela polícia pelos crimes de roubo e tráfico de drogas e estava em regime de progressão de pena no semiaberto. Durante a vistoria na moto, foi constatado que a numeração do motor estava raspada. O sargento Rinaldo Rezende, da Polícia Militar Rodoviária, gravou um vídeo. A Polícia Militar Rodoviária estava fazendo uma operação ali, denominada Rota Segura, na MGC 451, ali na entrada para a Chonim de Cima. Quando abordamos o autor, a princípio ele estava estacionado com a motocicleta em atitude suspeita. Ao conferir os sinais indicadores dessa motocicleta, nós verificamos que a numeração do motor encontrava-se raspada e configura um sinal de adulteração no veículo. Portanto, esse condutor foi conduzido, preso por adulteração do veículo e o veículo foi apreendido. Segundo ele, ele comprou o veículo de uma pessoa que pagou R$ 4 mil pelo veículo. Porém, agora essa história vai ser analisada pelo delegado. Inclusive, ele está em regime de progressão de pena, ele já possui passagem por roubo e por tráfico de drogas.